Papai, papai! O que é, menino? Papai, o que é que a gente sente quando tá apaixonada? Quando tá apaixonada? Sim, papai! É, pai, eu quero te saber como a gente se sente quando tá apaixonada. Tá bom, filha, vamos sentar ali que eu te explico. Vai, filha, me conta, o que é que você tá sentindo? Papai, é um negócio estranho. Eu fico com uma dor de barriga, o meu coração disparado. Você sente isso quando você vê quem? Papai, é um menino lá na escola. Ele é tão fofinho. Aí quando eu vejo ele, ele é tão lindo, papai. Mas eu ia ficar assim. Mas, minha filha, você não tem nada pra tá se apaixonando, não. Mas, papai, não é a minha culpa. Mas, papai, o senhor não me disse que tudo que ia acontecer na minha vida, eu tenho que contar ao senhor, porque o senhor é meu amigo. E aí, gente, o que é que você faria se chegar numa situação dessa? Ela só tem oito anos e já tá apaixonada. Me diz aí, deixa nos comentários, o que é que você diz pra sua filha de oito anos que tá apaixonada. Comenta muito. Vai lá, gente. Qual é o conselho que meu pai tem que me dar? Deixa aí seu comentário aí embaixo. Uai, seu app de vídeos curtos.